A gente tem o prazer de conversar agora ao vivo aqui dentro de O Tempo Esportes com o lateral direito do Atlético o argentino Renzo Saravia de trinta anos. O Saravia obrigado pela participação e seja bem-vindo aqui com a gente. Boa tarde. Oi boa tarde tudo bem? Saludos a todos ali. Saravia pra gente começar essa entrevista eh gostaria de falar com você um pouco que você contasse a a história do jogador por trás ali das quatro linhas porque você em campo jogando com toda aquela raça ali pelo lado direito principalmente com a chegada do técnico Gabriel Melito o torcedor já está acostumado né? Agora conta aí esse ser humano que tá por trás das quatro linhas do campo por favor. Sim boa tarde. Eh nada é um chico tranquilo eh bueno eh familieiro que que tá sempre aqui en casa. Después eh como se falou con esa raza argentina que caracteriza caracteriza a todos os jogadores de de alá sacrificio vontade eh então sempre aí compensando muitas coisas com com raza e bom sempre intentando ser um um menino alegre bom companheiro no vestiário assim que nada um pouco de 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 todo isso. Saravia boa tarde pra você quem tá falando é Rafael Leal apresentador aqui do programa tava vendo aqui cara algumas informações sobre você e cê vem de uma cidade lá na Argentina da província de Córdoba que chama Vídia de Maria del Rio Seco uma cidade de três mil oitocentos e dezenove habitantes e há pouco cê falou que cê é um cara mais família mais quietinho não sei o quê tem a ver com a cidade que cê cresceu como que tá sendo né? depois que você deslanchou aí na sua carreira morar em outros grandes centros se adaptou a Belo Horizonte como tá essa questão do Rezo Saravia aqui na capital mineira um abraço sim, vim de uma, de um, do interior de Córdoba, de um povo pequeno, então já desde menino me fui a morar a Córdoba capital que é uma cidade grande como Belo Horizonte, a Lugar Futur, de aí tive a sorte de de debutar, fazer meu debut em Belgrano de Córdoba, um equipe da cidade também que é muito grande de mudar de rumo, ir para Buenos Aires, uma cidade muito grande também, ter a possibilidade de ir a Porto e, bom, depois de vir a Brasil há um tempo que eu acho que é meu lugar onde eu me encontrei, a liga que me gosta e, bom, aqui estou sendo muito feliz em Atlético, me adaptado muito rápido também aqui a Belo Horizonte, uma cidade muito similar a Córdoba, então se me fez muito, muito mais fácil, já conhecia alguns jogadores, a Mati Saracho, então foi tudo mais fácil adaptar-me aqui a Belo Horizonte e a o que é o mundo atlético. Ô Saravia, e pra gente conhecer um pouco mais sobre você, você citou família, é casado, tem quantos filhos, tá todo mundo bem adaptado a Belo Horizonte, a comida, como tem sido isso? Sim, sim, sou um cara tranquilo, tenho filhos, agora, a comida aqui de Belo Horizonte é muito boa, sempre tento comer aqui com a menina que faz as coisas aqui em minha casa, sempre semana a semana me faz uma comida minera, então sempre tento comer, aproveitar, depois nada, tenho também uma família numerosa, muitos irmãos que nos vêm para aqui para visitar-me, e nada, tentando sempre estar perto deles, ficar com eles, creo que também aqui temos um time que que também nesse ambiente, todo família, todo tranquilo, então fica tudo mais fácil, né? Boa tarde, Saravia, prazer recebê-lo. Boa tarde. Aqui, eh o que que mudou a sua trajetória no Atlético? Foi a chegada do Gabriel Milito? Foi o gol na final do campeonato mineiro? Porque você hoje, de fato, é um dos jogadores considerados mais importantes dentro do elenco pela torcida do Atlético. Muito obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde. Sim, com a chegada do Gabriel Milito, acho que encaixou muito bem no sistema do que ele joga como terceiro, como terceiro zaguero, ou a vezes também fazê-lo como ala, e acho que também é como o cê falo, o gol que, que quizás por aí me hizo que o torcedor me reconheça um pouco mais, foi agora cruzeiro na final, sair campeão, então, bueno, eu acho que esse foi um ponto de partida muito bom para mim, agora aproveitando este momento, como você falou, que é muito bom, e, e, bueno, espero continuar trabalhando para, para que este ano podamos conquistar mais títulos que esse é o objetivo. Ô Saravia, você citou que o esquema do técnico Gabriel Milito ajudou a você ter toda essa importância, são sessenta e três jogos que você já tem pelo Atlético, um gol marcado e duas assistências. com o outro treinador que estava aqui antes do Milito, o Felipão, por que que não deu tanto certo, assim, cê acha que é normal, o que que cê pode falar pra gente, por favor? Bom, daqui a pouquinho, vamos tentar restabelecer a conexão aí com o Saravia, porque tá dando uma picotada na internet, pra gente ouvir essa resposta dele, ele falou há pouco sobre a mudança, né, no desempenho, a melhora no desempenho dele com a camisa do Galo após a chegada do Milito, e a gente quer saber também sobre outros trabalhos aí. Agora ele falando que é um tico tranquilo. Quem é esse um tico tranquilo? É um rapaz. Sim. É tranquilo e tal. Ah, ele é um. Mas dentro de campo não é nada disso, né? Não, não, não. É plugado nele em chufa. É. Ligado no duzentos e vinte. Ele chega realmente firme, é um jogador que me agrada desde a chegada dele, no ano passado a gente a gente falava sobre essa característica dele. E o Milito, né, ele potencializou isso, que ele, a marcação dele é boa. Sim. A marcação dele é boa, então, ele é um jogador importantíssimo hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com o Sarávia, lembrando que o Galo já é o terceiro clube dele no Brasil, né? É. Porque ele vem do Porto pro Internacional, aí ele fica no Inter um tempo, volta pro Porto, aí do Porto ele vem pro Botafogo e ele vem pro Atlético do Botafogo. Então ele teve essa experiência já em três times, né, o Galo agora o terceiro time, pelo qual jogou o Sarávia, joga o Sarávia, melhor dizendo, e ele chegou aqui na temporada dois mil e vinte e três, foi a chegada dele. Isso aí. O D. Pedido do Tchátio, né, que treinou o Sarávia lá no Internacional. Ele chegou junto com quem mais? Com batalha? Rapaz, pode ser. A possibilidade, né, batalha? O batalha veio um pouco depois, eu lembro. Edenilson? É, veio o Edenilson. Acho que foi com o Lemos, não? Pode ser, foi com o Lemos, né? Não foi, não? O Breno tá aí, não fez a pena. Foi o Lemos, ele chegou junto com o Lemos, é verdade, Breno. É. É. Aí depois ele, né, não, eu queria o Gilberto, queria o não sei quem. É, aí, aí depois o nosso amigo Tchátio Cudê, aí ele, né, pissou na bola. Bom, o Sarávia tá de volta. Sarávia, cê quer concluir a sua, a sua resposta? A gente tava falando sobre as diferenças aí, entre, né, o trabalho do Luiz Felipe Escolar e de outros serenadores e o que acontece atualmente com o Gabi Milito. Pode concluir sua resposta, por favor, Renzo. Sim, falava também que o Gabi é outra, outra forma de serenadores e o que me ajudou muito a crescer. Ele também tem trabalhado bastante em algumas situações tácticas, então, creo que a pessoa é evoluída muito e, bueno, espero seguir, seguir desta maneira que me estou sentindo muito bem. Breno Galante também tá com a gente por aqui, Breno, cê tem alguma pergunta aí pro Renzo Sarávia? Boa tarde, Sarávia, Breno Galante. Eh, Sarávia, o Atlético fez vinte e seis jogos na temporada, você fez vinte e três, ficou fora apenas de três, né? E antes do Milito chegar, você já vinha de uma sequência de dois jogos na semifinal contra o América, depois o Milito chega na final, você joga os dois jogos da final e quatorze jogos com o Milito, ou seja, dezesseis jogos seguidos você fez. Realmente é algo de impressionar até pela intensidade do futebol que o Milito cobra. Eu queria saber de você se existe uma preparação física diferenciada do seu lado pra poder aguentar essa sequência de jogos junto com o Atlético. Sim, quando cheguei aqui, he trabalhando com o professor Joe Carvalho, um professor daqui de Lagoa Santa, ele me ha preparado muito também, ha preparado alguns outros jogadores. Então, estou trabalhando com ele, fazendo coisas que por aí me faltavam e então sempre tentando alcançar o máximo. Depois, obviamente, trabalho com o clube, faço minhas coisas no clube e, bom, o que me falta, o trabalho com ele. Me rende muito bem, a não ter lesões, a ganhar muito mais doelos que o que talvez por aí me estava faltando. Então, eu acho que a parte física é melhorado muito e me estou sentindo bem, estou acabando os partidos bem, tranquilo. Então, eu acho que vou continuar assim porque os resultados são muito, muito positivos. O Saravia, antes da gente voltar para falar um pouco sobre o Atlético até a Copa Libertadores, você foi convocado pelo Scaloni para a seleção argentina entre 2018 e 2019. Você ainda sonha em voltar à seleção? Sim, já estava em uma fase muito boa ali em Argentina, tive a possibilidade de jogar Copa, jogar também na Argentina-Brasil. E, bom, depois tive uma lesão muito grave no Joelio, que é o LCA, que estive um tempo fora. E, bom, a seleção argentina é muito difícil, muito competitiva, assim como é a brasileira, como são as grandes seleções e também tem grandes jogadores. Obviamente, um sempre sonha com voltar à seleção, hoje tem jogadores de minha posição muito qualificados, são muito bons, então, nada, seguir trabalhando e, bom, Deus, talvez mais adeus ver se tenho a possibilidade ou não. Mas, agora, com os pés sobre a terra, tranquilo, pensando em Atlético, pensando em melhorar o dia a dia, e, bom, temos coisas muito importantes aqui no clube. Ô, Saravia, e o sorteio, né, para o próximo confronto do Atlético na Libertadores, caindo o San Lorenzo. O que você achou desse adversário? Você conhece bem o estilo de jogo da equipe de Almagro? Sim, estávamos olhando, o que vai ser o sorteio, falamos que todos os equipos são muito duros, muito difíceis, e o octavo de final, um mata-mata também, é muito difícil. O bom da gente que tem que definir em casa, eu acho que com a nossa torcida é um plus para todos nós em nosso estadio, então, nada, vai ser um partido muito difícil, um time argentino que tem muita raça, nós estivemos vendo o jogo deles contra Palmeiras lá em Buenos Aires, e foi um partido muito duro para Palmeiras, então, preparados, enfocarnos, e, bueno, preparar cada detalhe para, para que arma com a classificação a, 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 a seguinte fase que é o que vamos a buscar. Ô, Saravia, Rafael novamente, é, claro, jornalista, a gente escuta as informações e a gente corre atrás, né, da apuração para saber, né, sobre possíveis reforços para o Galo e tudo mais. E, recentemente, dois nomes de jogadores que atuam na Argentina, quer dizer, um atuou na Argentina e hoje está no Corinthians, falaram do Fausto Vera. Mas falaram também do Adam Barreiro, o paraguaio que joga justamente, né, no, no San Lorenzo. É, chegou a ouvir alguma coisa sobre o Adam Barreiro, essa possibilidade que ele estaria sendo monitorado pelo futebol brasileiro? Já o enfrentou em alguma ocasião? É, o que que cê tem pra falar aí desse jogador que é destaque lá no Ciclone? Sim, não, não tenho a possibilidade de enfrentar a ele, de, não, de conhecer tampouco personalmente, obviamente que, 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 que se escutado, he veído, he mirado em Instagram também, algumas notícias que colocam Bocea aí, que estão atrás de, de esse jogador, obviamente que, é um jogador de seleção, e, sim, é um jogador muito bom, mas, a verdade que não sei nada, só, 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 o que, o que, o que, por redes sociais, aqui, no Atlético, temos grandes jogadores também, e, em sua posição, creo que temos jogadores muito importantes, então, espero que, que seja o melhor para o Atlético, e, bueno, o objetivo de, é dar pelea e, tentar conquistar esta Copa, que é, é muito difícil, e, e, bueno, os jogadores que venham a sumar, também serão muito bem-vindos aqui. Ô, Saravia, e agora, jogador que, de fato, você enfrentou no futebol brasileiro, ou no futebol mineiro? Quem que foi o cara mais complicado, que você teve que marcar, que você teve que enfrentar, que você se recorda? Ah, aqui, tem, Brasil tem muito jogador bom, mas, em os treinos, julgo que é muito difícil, depois, não sei, Douglas Costa, tem muito jogador, em todo, em todo Brasil, tem muita qualidade, muito qualificados, acho que é uma liga que, sobre todo, jogadores de mitad de campo para adelante, são muito bons, salem muitos meninos de la base, de todos os times constantemente, que são muito bons, então, acho que, já está crescendo muito, é muito forte, hoje em dia, acho que é uma liga mais forte da América, então, nada, aqui, jogo a jogo, é muito difícil, e cada time sempre tem um ou dois destaques, então, eu acho que, que cada três dias, estamos enfrentando bons jogadores. Breno Galante, tem mais uma pergunta aí, para o Renzo Saravia, o nosso entrevistado de hoje, lateral direito do Galo, Breno. Vamos lá, ô Saravia, o Atlético vinha de um grande momento, até aquele jogo, contra o Penharol, naquela derrota lá no Uruguai, aí depois, o jogo contra o Esporte, o time também teve uma derrota, e não foi bem, e nesse jogo do Bahia, agora, o Atlético teve dificuldades, e não conseguiu vencer o Bahia, dentro de casa, uma parte da torcida, está preocupada, com essa queda de desempenho do Atlético, como é que você tem visto isso, como é que vocês conversam sobre isso, sobre esses últimos jogos do Atlético, desempenho nesses jogos? Sim, a gente está trabalhando muito, obviamente que, contra o Peñarol foi um resultado muito ruim, também com, por Copa do Brasil também, a gente não pôde fazer um grande jogo, mas acho que contra o Bahia, fizemos um jogo muito bom, talvez por detalhes, não pudemos matar o jogo, mas isso é fucho, a gente sabia que em algum momento ia perder, veníamos de muitas victorias, mas acho que coletivamente estamos bem, estamos crescendo, obviamente os rivales cada vez são mais difíceis, cada vez os conhecem mais, mas temos que estar tranquilos, que estamos bem, falta muito, e, 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 isso é o bom, que aqui Atlético empate, perde o jogo, e já, a gente, como, como o torcedor fica chato, a gente também fica toda, mirando os detalhes, para, que, bueno, volver a la victoria no mais rápido, e, por isso, pudimos, ganar com, com Caracas também, agora temos, um grande jogo contra o Bragantino, e, bueno, a possibilidade de voltar a la victoria, que é o que, o que vamos fazer. Ô, Sarab, a gente já está caminhando para poder fechar, já te agradecemos pela gentileza, lá naquele dia 7 de abril, contra o Cruzeiro, no Mineirão, o Atlético, virou o segundo tempo, né, o primeiro para o segundo tempo, acabou levando um gol, e aí precisava virar a partida, e você faz aquele golaço de cabeça, em que todo o Mineirão fica boquiaberto, só mesmo, com torcedores do Cruzeiro, né, e iniciou aquela reação, do Atlético, para conquistar o título, lembrando que você já tinha um outro título, do Campeonato Mineiro, eu vou te convidar, para você ouvir com a gente aqui, a reprise desse gol, não é na voz do Pedro Abílio, que é o narrador tradicional, aqui do Atlético, na FM o tempo, o barbante neles, mas foi no Léo Campos, que acompanha o Cruzeiro, e aquele dia, é, narrou, o seu gol, e a gente traz de volta aqui, para você e para o nosso ouvinte, a emoção, daquele gol, que encaminhou o título do Atlético, para você ouvir. Arana, ele domina, toca no bico da área, então para Zaratio, Zaratio volta para Arana, Arana mais atrás para o Otávio, Otávio reinicia, faz o lançamento na área, toque a cabeça para o gol, 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 Sarabra, o Atlético, é o gol do galo, tá aí o lance do gol não sei o que aconteceu não mas tá aí a emoção do gol do Renzo Sarabi, ô Sarabi, essa jogada eu lembro o seguinte no lance a gente consegue ver o Otávio é quem cruza a bola pra área e dá pra ver o Gavi Milito abaixado agachado e olhando ali orientando o time, ele fala assim dá a bola, Otávio, na área pelota na área dá no Sarabi, foi uma jogada ensaiada ou aquilo ali foi a orientação do Milito mesmo presta atenção, Otávio, ó o Sarabi lá atrás da defesa, como é que foi esse gol, cara? Sim, é algo que já venhamos preparando, olhando também muitos vídeos que aí havia muito espaço para atacar e, bueno, só havia que cruzar a bola e que alguém ia atacar o espaço então, por sorte, fui eu e Otávio tirou uma bola muito boa só tive que desviar a direcção e sirviu para para a remontada então tentei conquistar um título aí frente a sua a sua torcida era um dos objetivos que tenhamos para começar o ano pudimos cumprir e como falei antes espero que podamos seguir cumprindo o objetivo aí, Rafa tá aí, Edivaldo agradecendo a você também e ao pessoal do Atlético que é o senhor que foi quem fez a ponte para o Sarávia participar conosco aqui no Tempo Esportes quer fazer as honras da casa aí na despedida? você deveria deixar o Rafa se despedir dele em espanhol que eu? que eu tenho que ver com isso? está bem muito bem ver se esse espanhol do Rafa é bom mesmo para o Sarávia analisar vamos lá se transformou em uma classe de espanhol agora, Sarávia é um louco tem essa ideia eu não sei porquê mas ainda muitas graças por participar conosco esta tarde aqui no Tempo Esportes que tenha muitos êxitos com a camiseta do Mineiro o seu panelo está muito bom parabéns ae ae Gustavo valeu demais Ranzo Sarávia de Valdo Miranda obrigado meu Sarávia prazer falar contigo a gente se encontra novamente ali claro nos jogos do Atlético na Zona Missa durante as entrevistas um abraço pra você agradecer também claro o pessoal do Atlético Fabrício da assessoria sempre muito solícito que sempre nos ajuda um abraço pro Fabrício também e é isso Rafa